Mais um dia normal no Primal Fear. Baita explosão aqui, olha aí ó. Eita nóis. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark. Que que é isso, véi? Tem um Terror Bird ali, ó. Mano, essa galera tá doida. Pessoal, seguinte, no vídeo de hoje eu quero fazer várias coisas, tá? Só que a primeira delas, gente, é uma missão de resgate. Sim, vocês entenderam bem, pessoal. Resgate. Como assim, Oxi? Um inscrito chamado Felipe me mandou aqui no Discord que a minha Argentava está viva, gente. Eu nem sabia. E aí, Manolo, beleza? Caraca, véi, o Yoshi meu, véi. Beleza, e aí? Suave? Caraca, eu te assisto todo dia, mano. Ô, aí sim, valeu, grande Thomas. Roger, Roger ou Thomas? Tá gravando, tá gravando? Tô. Tá gravando? Tô gravando. É isso, salve, rapaziada. Salve. Você é o Roger ou o Thomas? Qual que é o seu nome? Qualquer um, véi. Chama o que você quiser, véi. Beleza, então, Paulo. Galera, olha que loucura. Fizeram uma base do lado da minha... Ah, esse... Chaos Guardian? What? Falou! Caraca, mano. Spawnaram o Chaos Guardian do lado da minha base. Valeu aí, Roger. Vocês são tudo doido, hein? Bom, seguinte, pessoal. Como eu estava dizendo, nós temos aqui uma missão de resgate. Porque o Felipe me falou que minha Argentavis está... Eita, pega, gente. Pelo menos estava, né? Até... Até um tempo atrás. E vamos ver, gente. Vamos ver se realmente ela está viva. As coordenadas delas, se não me engano, é 45, 40. Então, ela deve estar por aqui, ó. Nessas montanhas. Pessoal, a coordenada é por aqui. É 45, 43. E eu estou com a expectativa lá em cima, gente. Tomara muito que ela esteja viva, gente. Porque esse piteiro que eu domei... Cara, ele é meio vacilo. Então, sabe como é, né? Bom, 45, 43 é... Ali, ó! Ela está viva, mano! Eu nem acredito nisso. Calma, deixa eu tentar manter ela viva, né? Se é que vocês me entendem... Cara, eu fui burrão, galera. Eu não trouxe nada para buscar ela. Enfim, eu já volto aí de novo. Fazer o quê? Notícia boa! Consegui chegar aqui de novo, gente. Notícia ruim é que é o seguinte... Na verdade, eu posso ser mais... É isso que eu ia falar, galera. Posso ser mais direto e pedir para ela me seguir, né? Eu fui lá, busquei cristal. Enfim. Pelo menos agora a gente pode vir aqui, ó. E assim, pessoal, a região está perigosa. Tá? Eu já ouvi explosões por aí, tá? Então, é o seguinte... Vamos pegar aqui as pokebolas. Boa! Eu, como não sou nada bobo, gente... Olha aí o que eu vou fazer, ó. Eu vou guardar o piteiro, velho. Eu vou fazer o contrário, né? Eu vou guardar o piteirão... E vou levar argentaves aqui, ó. Voando, tá? E antes que vocês me perguntem, eu acho que adeceu os itens. O que aconteceu? Pois é, gente. É que eu ia participar de um evento que rolou aqui no servidor. Daí, nesse evento, a gente tinha que guardar todos os itens. E eu acabei guardando. Só que no dia que eu fui participar, não teve o evento. E eu acabei não participando. Resumindo, foi isso, tá? Mas de boas, vamos voltar lá pra base. E vamos recomeçar a vida, gente. E hoje, ó... É certo, pessoal. Hoje a gente vai domar, finalmente, uma criatura... Digamos que... Elemental, tá? É uma nova classe e vai ser... Show de bola! Vem comigo! Só que é o seguinte, né, galera? Esse bicho aqui, ó... Os caras estão falando ali... Eu quase morri, eu morri, não sei o quê. E agora, mano? O bicho tá rodeando a minha base, velho. É um Chaos Guardian. Tipo... Eita, pega, velho. Que Dark Griffin Minion. Eu não sei se eu... Cara, não posso perder a Gentiles, galera. Agora que eu resgatei ela, não posso perder ela, né? Ah, minha base tá ali atrás. Calma aí, é que eu não tô vendo. Vamos tomar... Cuidado aqui. Muita calma nesta hora, tá? E vamos lá, ó. Eu entrando na minha bolha, eu tô sossegado, gente. E na verdade, gente, eu vou ser mais carniça ainda. Eu vou tentar ficar perto, que quando esse bicho estiver morrendo, eu quero ver se eu pego um lootzinho ali, hein? É isso. Cara, Primal Fear, é isso, gente. Não dá pra vacilar, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, tá? Ó, eu tenho um Fable Pteranodon ali, bem legal. 5 bilhões. Cara, aquele dragão espinhoso tá batendo muito, gente. Muito mesmo, tá? Pelo menos um gramazinho, alguma coisa, eu tenho que ganhar, né, velho? 4 bi. É isso. Bom, gente, eu vou entrar aqui, dane-se, vai. Não. Tá acabando, né? Vamos esperar, vamos esperar. Ai, caraca. É que eu tô com medo que a minha Argentava esmorra, velho. É isso, tá? Olha lá, gente. Mais um dia normal no Primal Fear, velho. Que loucura é essa? Caraca. Se esse dragão me ver aqui, velho, eu tô lascado, né? Muito bem, 2.3 bi. Eita, pega, velho. Que susto, mano. Ô, Marcola, você me assustou. É Marcola? É Marcola. Cara, que susto, rapaz. E olha lá, ele travou ali. Agora ele se lascou, gente, ó. Porque a galera vai acertar ele em cheio agora, ó. Nossa senhora, gente. Aí se ferrou, hein, dragão. Ó, e eu, carnição, né, gente? Tô chegando perto. Tô chegando perto. Uh! Não me mata, dragão. Ganhei um engrama do Chaos Orb. Malandre, velho. Malandre total, né? Nossa, eu tô queimando, velho. Cuidado, cuidado. Isso aí, galera. Foi difícil, mas conseguimos. 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 Esse Ox é um ladrão de lute, não é? Pô, gente, mas ninguém quis, né? Vocês viram lá que eu esperei. Eu peguei até um pouco de elemento que a gente pode colocar aqui, ó. Pra deixar o nosso escudo mais forte. Nada a ver, né? Mas, enfim, tá bom. Tá ótimo, na real. Seguinte, galera. Eu nem vou usar isso agora pra falar bem a real. Mas eu vou deixar aí porque uma hora ou outra vai ser importante, tá? O mais importante é... Hoje, agora, eu preciso, então, fazer algumas flechinhas, na verdade, pra dar torpor. Também preciso fazer rações elementais. E é isso, gente. Ó, tô cheio de ração aqui. Apex Alpha. Mas o que eu quero é ração elemental, tá? E pra isso, se liga, a gente vai precisar, então, de ovo de Alpha, uma berry, batata, carne nobre e... Vamos ver se a gente tem. Olha, pra fazer uma, a gente tem. Pra fazer 10. Temos? Nada. Temos duas. Como assim, véi? Tá faltando aí. Vamos ver, hein? Ó, Alpha Egg, gente. Como eu falei, eu quero organizar esses ovos. Tem bastante. Ovo normal. Tem bastante. O que mais que a gente tá precisando? Eu acho que vai faltar uma berry, se duvidar, gente. Quer ver, ó? Elemental Kibble. Deu pra fazer 3. Beleza, o que que tá faltando, ó? Amaberry e Fiber. Caramba, gente. Tipo, as ferramentas... As coisas mais simples é o que tá faltando, né? Então, tá. Onde que eu deixei meus itens agora? Eu acho que eu deixei no baú. E eu também, galera, não sei se vocês lembram, mas... Eu tava... Tá aqui. Boa. Eu tava... Ah, meus itens estão com amantes, por falar nisso, né? Mas eu tava trabalhando nessa bancada aqui que a gente pode mexer com ela daqui a pouquinho, tá? Vamos ver. Temos aqui algum farmador de frutas. Você mesmo. Eu adoro esse Q, gente. Vocês sabem disso. Então, cara, é você mesmo, tá? E, galera, isso aqui foi uma baguncinha que eu tava fazendo antes do suposto evento lá que eu não participei. Então, vocês viram aí no começo do vídeo. Foi aquilo lá que tava rolando, tá? Muito bem. Agora aqui a nossa base tá tranquila, gente. Ó, não tem ninguém pra incomodar. Galera aí já matou um caos bizarrão aí, insano. E eu tô de boa. A nossa plantação, a princípio, deve estar funcionando bem, porque, afinal de contas, a gente tinha bastante batata ali, né? E eu vou aproveitar pra pegar fibra. Show de bola. Ó, gente. Uma criatura legal que a gente pode domar pra pegar fibra. Na verdade, duas. Ou é um próprio Mega Pitecos. Na verdade, o Giganopitecos, né? Ou o Teresinosauro, gente. Ambos são ótimos aí, farmadores de fibra, né? E tudo mais, tá? Então, beleza. Carinha. Vamos voltar. Esse cavalinho, gente, esse aqui a gente não pode perder de maneira nenhuma. Beleza. Ah, quase esqueci do loot aqui dele. É uma berry, né? Basicamente. Maravilha. E vamos ver como é que tá a nossa plantação, que eu não sei se eu mostrei pra vocês, gente. Eu comecei a fazer aqui, ó. Uma estufa aqui, ó. Mas ainda não terminei, não fiz nada, né? Mas comecei. Por quê? Porque ali eu posso fazer com a parede de estufa que dá mais bônus, gente. Então vai nascer mais teoricamente, tá? Elementar o Keeble. Olha, gente, dá pra fazer 10. Eu vou fazer 10, gente. Hoje, bora gastar tudo aí. E é isso aí. Eu tô sentindo falta da minha ferramenta, gente, de pokebolas, velho. Não sei onde ela tá. Que coisa. Será que eu deixei aqui no baú? Tá aqui, ó. Eita, cabeção. Maravilha. É isso, é isso. A minha picareta tá com amantes, galera. Só que amantes tá aqui, ó. Provavelmente. E eu tô guardando as criaturas aqui, gente. Porque tá perigoso deixar lá fora. Essa que é a verdade, tá? Mas, ó. Por exemplo. Eu posso aqui fazer 10 PCs, se eu quiser. Na verdade, um. Eu vou fazer. Depois a gente vai usar. E é isso. Vamos lá, então, pessoal. Bora. Eu já vou, então, em busca da nossa primeira criatura elemental. Que provavelmente, gente. Não vai ser uma criatura tão forte assim, tá? Vai ser uma criatura meia boca, digamos, tá? Mas é mais forte do que qualquer uma que a gente tem aqui na base, tá? Outra coisa. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Tô meio perdido, gente. Olha lá um parrot. Que eu fiz aqui, ó. Os enfeites da base, né? Eu fiz um negócio que eu achei bem bonitinho, velho. Eu achei muito legal isso aqui. Derreti bastante metal. E assim vai, né? Nosso parasaurão tá bonito, firme e forte aqui. Tá crescendo tudo bonito aqui. Galera, cadê a batata? A batata tá aqui, ó. Muita batatinha. E é isso. Fecha aí, ó. Pô, velho. Mas a galera tá criando base aqui. Daqui a pouco eu não consigo expandir mais, hein? Ô, galera. Fica esperto aí, mano. Cria direito essas bases aí, mano. Beleza? Bora, então, gente. Chega de falação. Já brincamos de fazendinha. Ah, tem que ser um de ice. Ice, ice. Não, é um parrot normal, velho. Ai, não, parceiro. Eu adoraria, gente. Sinceramente, domar um papagaio desse daí, elemental, pode ser de fogo, de gelo, de ácido. O de ácido eu acho a classe mais sem graça, digamos assim, entre os elementais, né? Mas poderia ser. E ele é legal que ele é montável, né? A gente pode montar nele, o que é bem interessante. Ó, um cara aqui. E aí, Manolo, beleza? Ih, rapaz, o cara vai fechar aqui a base na nossa cara. E aí? Ó. Aí sim, hein, galera. O cara fez uma base aqui, ó. Dois por dois, colocou até Dodô lá dentro. Enfim. Vamos lá. Elemental, gente. Eita, nossa, velho, que perigo. Olha lá, olha lá, ó. Caramba. Se esse espinho ataca, gente, ele destrói a casa do maluco ali, hein? Que doideira, mano. Ó, criatura alfa, gente. É bom matar. Porque a gente acaba pegando sangue de alfa, né? O que é muito bom. Vem cá. Vem cá. Não é tão fácil de matar, né? Ainda pega uma poçãozinha de XP. De graça. Ó, o outro fez uma basezinha ali, ó. Que loucura, velho. É, mano. Mas tá difícil de achar um elemental aqui. Pior que tinha um lá na minha base esses dias, gente. Eu bobei de não domar ele. Opa! Olha aí, gente. Achei. Pera aí, pera aí. Matar esse cara. Porque esse cara aqui é um xarope, gente. Esse aqui é um xarope daqueles amargos. Sai, sai, sai. Boa. Pessoal, temos aqui... Ah, mas você tá na água, meu amigo. Aí não, hein? Poxa vida. Primeira coisa. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. Porque lá em cima eu vi que tem... Se eu não me engano, criatura Primal Tech. Alguma coisa assim que deve ser muito forte. Segunda coisa. Tá ali, gente. Só que ele tá na água, velho. Isso não é legal. Definitivamente parece que ele tá travado ali. Que por um lado pode ser bom, né? Então vamos usar a estratégia, pessoal. Não vou deixar Argentavis vacilando aqui, gente. Porque pode acontecer de alguém vir atacar e matar todo mundo. Então a gente diminui aqui, né? O risco. Esse carinha tem que morrer. Porque esse aqui é chato. E ele tá lá, gente, ó. Eu não sei se eu vou conseguir dar um coice na água. Eu consigo dar uma porrada nele, ó. Isso, isso, isso. Chamei atenção. Boa, garoto. Ai! Ah, o Megalodon vai pegar ele, velho. Não, ele veio, ele veio, ele veio. Nossa, velho. Que doido. Nossa. Galera, eu vou ter que dar um coice pulando aqui, ó. Eu não sei como é que vai ser isso, hein. Vai, mano. Você vai ter que acertar um coice aí, velho. Meu. Que horrível isso, ó. Eu vou ter que acertar de alguma forma, gente. Ó, ele errou. Cara, que legal. Ele congela. Ah, não. Acertei mais do que eu deveria, droga. Não! Mas, a pergunta é, eu peguei a ração? Não peguei a ração, gente. Cabeção. Vamos voltar, gente. Pera aí. Argentavis, lá. Vamos nós, hein. Mas, o que importa é que a gente derrubou ele, gente. Vamos lá, vamos lá. Bora, partiu casa, rapidão. Pô, gente, não deu a impressão, mas eu tô bem... Eu tava bem longe de casa, né. Cara, que doideira. Cara, eu fiz 13 rações. Faz as contas aí, gente. Eu vou gastar uma pra domar aquele cara. Ó, e tem mais um carinha aqui, ó. Talvez seja até melhor domar esse. Ah, não. É normal. Tá. O que significa que a gente vai domar mais do que uma criatura hoje. Então, galera, capricha no like aí. Vambora, hein. Rapaz, eu tava perdido. Eu tava indo lá pro outro lado, gente. É por aqui que eu derrubei ele, não foi? Olha lá, ó. Tá ali. Cara, é nível 180, gente. Ele é bem fraquinho. Eu sei, tá? Mas vocês viram que ele dá 40 mil de dano e ainda congela as criaturas. Então, a expectativa minha tá boa. Deixa eu dar uma olhadinha nele, gente. Olha que coisa mais linda, véi. Cara, eu não sei vocês, mas eu adoro papagaios na vida real. Muito legal, né? Separar um e coma. Beleza, garoto. Seja bem-vindo à tribo do Yoshi. Hashtag tropa Yoshi. Ah, não. Tu precisa de cela, cara. Serião. Nossa, gente. Mas é muito legal, né? Não, eu tô apaixonado por ele, gente. Olha o tamanho do papagaio, galera. É um papagaio gigante, mano. Gigante. Olha aí, ó. Que da hora. Beleza, gente. Mas, como eu falei, não vai ser a única criatura que a gente vai domar hoje. Eu já vou daqui, ó. Já que a gente não pode ir montado nele, tem que fazer cela. Inclusive, vamos aprender aqui o engrama e vamos ver o que precisa, né? É Parrot o nome dele. Elemental Parrot Armor. Elemental Ride. Olha aí, ó. Viu? Então, beleza. Eu preciso matar criaturas elementais e vai bastante, pessoal. Vai 500 e pouco, né? Cara, é coisa, hein? Então, assim. Ó. Não é parte normal. Na praia tem bastante criaturazinha fraquinha elemental, né, gente? Isso que é bom. Então, é isso. Só que pra achar outras criaturas, principalmente que dê bastante ride, eu acho que a gente vai ter que... Sei lá, galera. Dar um bisão em outro lugar aí. Porque aqui tá meio tenso, hein? Galera, quem lembra dessa região aqui, mano? Essa região aqui é bem legal. E olha só. Eu vi um Teresino por aqui. Eu vi a silhueta dele. Vamos ver se a gente encontra ele pra ver que classe que é. Ó, aqui, ó. É um Teresino normal, gente. Aí eu acho que não vale a pena a gente domar, tá? E tem também os papagaios aqui, mas são os papagaios em miniatura, né? Tudo pequenininho. E quando é pequenininho, também é vanilão, né? Eles não... É, não dão o que a gente precisa, que é o ride, né? Mas tem muitos aqui, ó. Caraca. É, eu acho que eu dei sorte de achar um elemental na praia, gente. Eu tô rodando o mapa inteiro aqui. Eu acho que eu vou ter que começar a adentrar mais um aí. Só que aqui a mata é muito fechada, ó. Se liga, onde que eu tô? Lá em cima, ó. Vamos indo, gente. Eu vou tentando enxergar alguma coisa aqui pelo meio. E assim, eu quero procurar criaturas elementais que eu possa domar e que provavelmente eu vou tentar domar. E criaturas elementais que, sei lá, gente, talvez nem me interessem, tá? Pra pegar apenas o ride. Alpha Ptero. Temos aqui Alpha Triceratops. Toxic Dodô. O complicado é que aqui, ó, ó. Viram ali o fogo, gente? Do nada, pode ter uma criatura que destrói você em um segundo, velho. É muito perigoso, gente. É muito perigoso, tá? Mas faz parte a gente tentar ter, né? Que sofrer isso e ter que pegar essas coisas bizarras. O Fable tem bastante ptero, galera. É uma classe relativamente boa. E que vai ser mais fácil de farmar ride, hein? Pelo que eu percebi. Alpha Parasauro. Galera, eu tô muito baixo, velho. Tenho que subir isso aqui. Se vem o maluquinho das bombas, velho, aí já era pra mim, né? Ó, tem um Primal Tec Stego. Esse aí também é Ritikil Ninós. E agora eu tô numa região diferenciada, velho. Gostei até. Tô bem ousado agora. Deixa eu ver que tipo de criatura que tem Elemental, gente. Porque daí fica mais fácil a gente procurar, né? Ó, Elemental. Nós temos Mega Raptor, Archeopteryx, Grifin, Featherlight e o Parrot. Vixe, velho. Vocês veem que são poucas criaturas, né? Uau. Olha ali, gente. Aí, caramba. Nossa, é o bufão, galera. Tá pega, maluco. Que que é isso? É bomba pra tudo que é lado. Mano, eu sinto que eu tô ferrado, gente. Cara, pegar Raid Elemental é difícil, velho. São poucas criaturas que tem, né? Galera, notícia boa e notícia ruim ao mesmo tempo, ó. Temos aqui um Mega Raptor Elemental. Mas o Infeliz tem um milhão de vidas, gente. E ele dá choque, né? Detalhe. Seria legal domar ele? Seria muito legal, gente. Só que eu acho que até consigo, inclusive. Só que tem um problema, velho. Se bem que esse cara não vai ser ela, né, gente? Peraí, peraí, peraí. Opa. Ai, não, 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 não. Caraca, Mega Raptor. Isso, me siga, me siga. Vamos fugir. Vamos sobreviver juntos. Ele tá boladão comigo, velho, ó. Mas é um safado, né? Mas vem aqui, meu amigo. Galera, ele tá bolado comigo, mas ele tá fugindo. Eu não entendi nada. Eu vou deixar ele me bater pra ver qual é que é, galera. Eu quero saber. Eu tenho que dar mais cara, velho. Nível 300. E? Aí. O problema é, será que aqui tá suave pra eu descer? Ele continua indo reto? Será que ele ficou assustado com o ataque daquela criatura ali, gente? Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Boa. Quer dizer, não sei se é boa, né? Definitivamente aqui não é uma boa. Mas assim, galera, a gente tem que arriscar, tá? Cadê ele? Cadê ele? É. Esse que é o problema, pessoal. Eu tinha que atrair ele? Já sei. Olha a estratégia, galera. A estratégia é suicida, né? Total. Cuidado, cuidado, cuidado. Ecus. Tu vai ter que ser brabo, velho. Tu vai ter que ser brabo demais, tá? Joga Ecus aqui, mano. Aí. Eu vou ter que atrair ele pra cá, galera. Descer. E dar o coice nele muito rápido, gente. Só que cadê ele agora? Boa pergunta. E o problema, gente, é que tem muita criatura bizarra aqui por perto, tá? Então é muito perigoso ficar fazendo isso aqui, ó. Tanto é que eu nem gosto de olhar muito ali pra baixo. Mas ele deve estar na região, galera. Ele é um Mega Raptor daqueles chatões que desmontam você e tal. Opa. Ó, esse barulho é dele, né? Ah, eu fadendo o Nico aqui, rapaz. Sai daí, sai, sai daí. Tô ouvindo o barulho de choque dele. Só não sei onde ele tá. Pessoal, ele tá aqui, ó. Só que tem um Primal do lado dele. Deixa eu atacar ele. Isso, isso. Vem, 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 vem. Cara, só não deixa o Primal vir, tá? Eu acho que ele tá vindo. Eu não sei onde ele está. Dinonico, se liga, rapaz. Se liga. Fica na tua aí. Tem outro Dinonico aqui. Se o Primal me bater, galera, fim de jogo, né? Mas, enfim. Galera, ele tava por aqui, velho. Não é possível que ele desistiu tão facilmente de mim. Farm aqui, aproveita. Que que é isso? Ai, ai, ai. Esquece, gente. Esquece. Bizarrices à frente. GG. Pessoal, notícia boa e notícia ruim. Notícia boa é que a gente matou aqui o nosso querido elemental, sei lá o que, Mega Raptor. Na verdade, não fui eu que matei, foi um carno. E a notícia ruim é que ele morreu. Então, é isso. E outra coisa que a gente aprendeu aqui é a tomar muito cuidado, gente, com esse tipo de criatura. Porque ele desmonta e mata, gente, tá? Criatura elemental é um terror. Então, seguinte. Alfecus, volta. Ah, outra coisa, gente. Eu acabei pegando... Ai, caramba, que susto, velho. Caramba. Para com isso. Ó, a gente pegou bastante raid, 99. Umas penas ali e tal. Só que a gente precisava de 400 para fazer uma cela. Minha sugestão, gente, é que a gente continue caçando papagaio, que é um bicho mais fácil de matar. E é isso, tá? Vamos ver se a gente acha. Cara, bonemes tóxica. Toma aí. Pessoal, o mais difícil aqui mesmo vai ser achar essas criaturas elementais. Eita, pega, velho. Que bicho que é esse? Ih, rapaz. Corre, Berg. Se tem esses malucos aí, coisa boa que aqui não tem. Mas, como eu estava dizendo, acaba que é um recurso... Não é difícil de conseguir. É escasso, gente. Não tem, velho. Não tem, tá? Então, assim, ou a gente vai ficar caçando o pirate até encontrar uma hora aí. Ou a gente passa, tenta domar outra classe acima e depois volta, gente. Não sei agora. Ou pede aí para alguém um pouquinho de elemental raid, porque está triste, né? Cara, realmente não tem. Pelo menos de início agora... É embaçado de achar, gente. É bem embaçado, tá? Eu vou procurar nas ilhas. Vamos lá. Opa, opa, opa. Passarinho pelagornis. O que tem é lá no meião. Lá no meião não vou me meter muito, que está meio embaçado, né? Mas, tudo bem. Estiracossauro. É, aqui está uma ilha bem pacífica. Aqui parece que também, né? Tem até alguém morando por aqui, ó. Alfa Dodô. Aproveitar e farmar o Alfa Dodô, gente. Ele já está quase pela boa aqui, ó. Boa, valeu, valeu, valeu. E é isso aí. Eu tenho um Primal Tech ali. Não, é só Tech. Galera, notícia boa. Mais um Ice Party. Só que esse é nível 400, velho. É nível bem mais alto. E esse pequenininho aqui? Esse é o normal, né? Tem alguém querendo me caçar? A impressão minha, velho. Estou sentindo que eu estou sendo seguido? Não, pior que eu não estou. Pessoal, faz sentido a gente domar um nível bem mais alto, né? Ai, caramba. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. É o Dodô aqui, é o Dodô. Calma aí, calma aí. Eu joguei a criatura errada no chão. Não era para jogar você, não, carinha. Vem cá. Eu tenho que jogar quem? O Ekus. E ele está... A ilha aqui está muito de boa, galera. Então eu vou domar ele sim, tá? Inclusive, eu nem vi quantas rações que ele vai comer. Eu vou pedir, galera, o Elemental Hide para alguém emprestado aí, tá? Olha, rapidinho, ó. Ligeirinho. Esse aqui a gente vai ter que dar uns 3, 4 coisas, gente. Então o ideal é esperar ele pousar bonitinho. Cara, que lindo esse bicho. Ah, meu amigo, não vai para a água, não. Para a água é embaçado. Eita. Para a água é embaçado demais. Trai que deixa eu ver só quem pode me atacar aqui, gente. Eu não quero treta, não, tá? Volta, amigão. Parece que ele quer caçar alguma coisa na água, né? Ele fica ali vacilando, ó. Vem cá, vem cá, vem. Mas é um vacilo mesmo, velho. Ô, bicho vacilo. Caraca, velho. Olha aí. Aí. Nossa senhora, ficou boladaço comigo. Beleza. Sai da água, sai da água. Olha lá, gente. Eita, bicho besta. Tá. Eu acho que eu tenho flechas aqui para eu acertar nele. Eu não trouxe besta. Eu não trouxe nada ali. Eu sou um cabeçudo também, né? Caraca, mano. A hora que acerta o coice também, gente, são vários em sequência aqui, ó. Vai, meu amigo. Não é fácil. Mas a gente consegue, hein? Ó, galera. Coice no ar. Coice no ar. Vou ficar parado. Mentira que eu errei. Eu acertei um coice nele e ele vai fugir. Tá de brincadeira. O pior é que ele tá batendo muito no meu cavalo, gente. Eu não tô gostando disso, velho. Ó. Ele tá batendo muito, galera. Isso não é legal não, hein? Ó, eu tinha que acertar agora. Isso, isso. Acerta! Ah, velho. Tinha que acertar aquela hora. Tem que dar uma corridinha, galera. Eu já peguei, ó. Quando ele vem, ele toma, né? Cara, e o cavalo tá apanhando muito, gente. Vai, cavalinho. Uma hora se tu acerta, ó. Ah, Stigmolok. Não, 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 não. Derrubei, galera. Derrubei. Tá, tu vai levar, né? Você não leva a Torpor, não? É, parceiro. Qual é, mano? Stigmolok. Tóxico. Tóxico, galera. E acho que isso aí vale a pena, hein? Bom, tô feliz que eu consegui. Deixa eu ver aqui, pessoal, que nível que é. Aliás, quantas rações que são, né? São apenas duas. Ótimo, gente. Eu tô feliz da vida. Vamos lá. Duas. Separa aí. E Stigmolok, gente. Eu acho que até vale a pena, hein? Separ. Só que... E a preguiça, galera, de buscar a ração, né? Porque ele é um Tóxico, gente. Tóxico é bacana, né? Ah, eu vou domar sim, pessoal. Eu vou domar. Como a ilha aqui tá super de boa, gente, vamos correr lá, tá? Muito bem, pessoal. Já tô ali no chat mendigando o Elemental Ride. Ó, eu trouxe 10. Eu nem vi quantas que ele vai comer. São 6. Ótimo, gente. Beleza. Cara, na verdade, come tudo aí que você tem direito. E o nosso garotão aqui já levantou, galera, Ice Pirate nível 599. E assim, pessoal, não sei, ó. Esse aqui é uma fêmea. O outro que a gente tem é uma fêmea também, velho. Que pena, porque senão eu poderia até fazer um casal e produzir Elemental Ride, né? Se é que vocês me entendem. De qualquer forma... Ó, vamos esperar ele levantar. Deixa eu ver. Opa. Já chega na minha base. E é isso aí, gente. Dois Temens no vídeo. Cara, na verdade, três Temens, né? Esses dois Elementais e esse carinha aqui que vai dar muito torpor. Eu tô botando mó fé nesse cara, gente. Eu acho que ele vai ser bem legal, tá? E é isso aí, gente. Vamos lá pra base pegar o nosso ridezinho que o Marcola vai emprestar. E nós já voltamos. Caraca, gente. Que susto. Tem uma galera aqui, velho. Uma galera insana aqui. Valeu, grande Marcola. Olha lá. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Olha só o Thomas Roger aí também, gente, do começo do vídeo. Aí, ó. Valeu, Thomas. Tamo junto. Nós, nós. Salvou o vídeo. Aí sim. Boa, gente. Eu não sei quanto que deu aqui. Deixa eu ver quanto que eles me deram. Mas vai dar pra fazer duas, três... Eu vou fazer uma cela só pro nível mais alto, gente. Porque não precisa tanto, né? Enfim. Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. De verdade, aí ajudaram muito. Eu vou guardar essa ração. Na verdade, eu vou guardar na geladeira. E... Finalmente, pessoal. Vamos lá. Elemental. Tá aqui. Ué? Ah, faz na mão? Será? Elemental. Ué? Ah, não. Na verdade, é pra ser feita aqui. Como é o nome dele? É... Parot. É esse aqui, gente. É que nem parece, né? Ah, você tá de brincadeira. Falta queratina, gente. Tá de zoas, mano. De qualquer forma, galera. No próximo vídeo, com certeza, a gente vai farmar com ele, tá? E agora, a gente também tem o Stigmolock que também temos que testar. E muita coisa pra testar. E é isso aí, gente. Cara, deixa eu tirar uma foto aqui com os dois, gente. Que eu acho que vale a pena, tá? Que legal, né? Que legal. Olha aí. No próximo vídeo, gente, teremos um farm... Eu ia dizer que é um farm duplo, gente. Mas não é, porque eu só vou farmar com o nível mais alto. Até por questões de segurança, tá? Mas é isso aí. Galera, foi um vídeo bem longo. A gente conseguiu, né? Domar duas criaturas legais e outra tóxica ali. Que vai ser bem útil também. E é isso aí, gente. Não esquece do like, então. Se vocês curtiram esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Tamo junto. E... Fui! Loro. É nóis.